Mesmo com a crise econômica e a recessão, o governo do Paraná mais que dobrou os investimentos em 2016. Levantamento da Secretaria da Fazenda mostra que o Estado contratou 5 bilhões e 790 milhões de reais no ano passado, o que representou um aumento de 104% sobre o aplicado em 2015, que foi de 2 bilhões e 830 milhões de reais. Os recursos foram investidos em diversas áreas, com destaque para infraestrutura, saúde e educação. De acordo com o governador Beto Richa, foi um desempenho condizente com as expectativas. Levando em conta que no ano passado o PIB brasileiro teve queda de quase 4%, conforme as projeções, o governador acredita que o Paraná avançou muito, comprovando que o Estado efetivamente se manteve dissociado da crise terrível que afetou outros estados. O desempenho do Paraná contrasta com a realidade da maioria dos estados, que reduziram e até mesmo suspenderam os investimentos em 2016, em meio à recessão e à queda de arrecadação. A expectativa é de mais um ano recorde em 2017, com cerca de 7 bilhões e 600 milhões de reais. Os destaques em 2016 foram as áreas de infraestrutura, educação e saúde. O secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, explicou que mais da metade dos recursos do Tesouro, em torno de 832 milhões de reais, foram para obras como conservação de estradas estaduais, construção, pavimentação e duplicação de rodovias, além de obras em municípios atingidos pelas chuvas. Na área da saúde, a ampliação dos investimentos viabiliza obras importantes. Somente para esta área foram 121 milhões e 600 mil reais aplicados em 2016. De acordo com o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, o governo do Paraná recuperou a capacidade de investimento. Com 145 milhões e 700 mil reais em investimentos, a área de educação contou com melhorias, compra de equipamentos e construção de novas escolas. A secretária Ana Séris destacou que o Paraná aplica em educação mais do que os 30% previstos em lei, ultrapassando os 35%. Outros destaques em investimento em 2016 foram as áreas de ciência e tecnologia, com 79 milhões de reais, segurança pública, com 75 milhões de reais, agricultura, com 66 milhões de reais, e desenvolvimento urbano, com quase 65 milhões de reais. Amanda Lênis, com informações da Agência de Notícias do Paraná.